Olha aí gente, tudo traduzido Né gente, ontem O AK passou Uma tradução pra mim Aí na hora de instalar A tradução, eu apertei ali A opção que tava dizendo decline Né Eu achava que esse decline ali Tá lá gravado na live Eu achava que o decline é pra declinar Todos não instalar nada Mas parecia que era pra confirmar Eu não entendi nada E aí instalou um monte de coisa Mas depois teve um fã que apareceu Mandou no discord A tradução E consegui Aí eu traduzi bonitinho Tá tudo aí, opções De vídeo Deixa eu ver aqui Podemos ver, ó, tem controle Vamos ver se No mouse Eu vou conseguir barbarizar No teclado e mouse Ou eu vou precisar usar controle Né Mas por enquanto Vamos jogar Hoje vai ser no teclado e mouse E é bom ter a tradução Porque a história parece interessante Ó, ela foi aí Ela cometeu várias coisas Ela cometeu vários crimes Ela é babadeira Donatello Grilu do Trevoso Mandou oito reais Fico emocionada em assistir Um estremer trans tão bonita Talentosa Obrigada, amor Gostosa e tesoura Obtelas livre Samira Cosi Vai se fuder, filha da puta Seu desgraçado Seu animal Seu arrombado Seu Filho da puta Desgraçado Dificuldade Eita Não dá pra deixar mais difícil, não Eu queria deixar mais difícil Mas já que não dá Vamos no normal Olha Eita, neném Olha aí, neném A baioneta Ah, menina Elas vão caindo Em cima de um Do negócio já caindo E vão lutando Eita, pra eu lutar também Eita, cacete Pra eu lutar também Eita, caralho Eita, cacete Ó Ó Esse cara é só pra eu assustir Ó Vai balizar com eles Olha, menina Sou uma borboleta Eu faço um monte de coisa Juntão, pernão, meu pernão Gigantesco De modelo Da Vitória Ficcret Esse assassino Tem que ler as histórias Não consigo ler a história Né, menina Como é que eu vou Ó Mas tem que jogar E ler ao mesmo tempo Europa Eita, cacete Atingida Porra Ó Tiro 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 Porra Caralho A mulher Corre E dá tiro Também Já começa assim Frenete Tiro Dá beijo Deixar marcado o beijo Na pessoa A habilidade negra Das bruxas Humanas Começaram a condenar As umbras Olha lá Bruxa Babadeira Olha lá Ah Não Mostra mesmo Milagres Bem Milagres Um 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 que foram extinguidas da terra. Oh, mas uma. Olha a amiga dela, a loira. A loira ou a morena? A nova loira do Tchan. É tipo o Tchan. É uma morena ou a loira. Olha lágrima de sangue e ombra. Presente, no presente momento. Carne de búfalo. Olha, menina, que capacete é esse? Olha que chique. É uma coisa Carmen San Diego. Eu já estou tirando inspirações para o meu look no meu programa. Será? Eita, assassinato. Ela está só observando e vendo quem vai ser. Eles estão se suicidando. Misericó. Ou não? Alguém está suicidando eles. E ela só observando. Batom. A base belíssima, intacta. Luva. Vestíbulo. Salvar. Já deixa salvo. Para não ter que fazer tudo de novo. Jogar? Bora jogar. Investíbulo é o quê? O que eu vou investir. Eu acho tudo o óculos dela. Quero um óculos igual. Ainda mais que agora que minha visão está começando a ficar meio assim. Vou usar um óculos bem babadeiro. Olha aí a cinemática. É só os créditos. Vai. Producer. Eu gosto. Eu gosto de tudo. Esse cheiro. Olha, mijou no túmulo. Safado, velho vagabundo. Você não pode saber o que é hoje. Levar o livro do Glove. O corpão da gata. Perdão. Mas você tem que manter o Alfred feliz. Nós não cuidamos dele, eles cuidam de nós. E eu prefiro as minhas roupas feitas fora da terra. Eu não consigo. Ei. É aquele tipo de coisa. Eu não tenho que sermos como nós. Para colocar esses bêbados seis metros abaixo. Onde a sociedade está? Claro que o dinheiro não é ruim também. Jesus. Você realmente vai entrar nisso. Eu não sei. Você está lendo invertido? O 23 parece de cabeça para baixo. Mulher, você está lendo o livro invertido, mulher. Está parecendo aquele meme da Paris. Eu estou lendo o livro invertido. Eu vi um 23 ali de cabeça para baixo. Olha, a luva dele tem as joias do infinito. Falando de hungry, estamos aqui. Os meus filhos estão me preparando um cacete de bêbado hoje. Os pequenos filhos, eu te digo. Eu não sei o que. Bem, então... Adios. Adios. Olha o milagre acontecendo. Ela estava invocando. Não é freira, é uma bruxa. Sim, mas ela estava parecendo uma freira. A minha gifreira. Não mexa com as bruxas, Thanos. Você vê eles, não é? Eu vejo eles. Eles são instrumentos do Deus. Descendendo por seus raios do céu. Oh, meu Deus! Dear Lord, grant us guidance and keep safe the souls of our loved ones for all eternity. Olha até o Swift, menina. Cadê o donês? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o gatinha? Poder se alimentar. Eita! Eita! Miniloba. Pela qualidade do jogo deve ter custado no máximo 2.50. Te amo. Sim, custou 2 reais. Terceira espera. Eita, menina. Pensei que ela ia se encontrar com os anjos. Recebê-los na maior tranquilidade. Não, ela foi dar uma surra neles. Você parece cansado. Deixe-me colocar você. Se for mais... A Jake... Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai pelos nossos pecadores Gente, vocês são idiotas? Só uma pergunta, vocês são idiotas? Responda rápido Tem uma pessoa aqui que eu já vi que a resposta tem que ser sim E se não for sim, vai levar a ban Os gráficos Ah, bom Gente, esse jogo aqui, ele é antigo Os gráficos são antigos A tecnologia é antiga O último baioneta, ele é para a Nintendo, né? Não tem O último baioneta Não tem para PC Tem que usar um emulador Tem que usar todo o negócio Né? Então esse jogo aqui, ele é antigo É esse os gráficos Ele é de quando? De 2009? Puta que pariu, né? De 2009 Puta que pariu Olha aí Qual o nome, menina? Do cara lá da Matrix Oh, cara lá da Marvel Eu esqueci O cara lá Morpheu Tem, tem o Morpheu e tem Olha aí Olha, menina, deu um crel neles Furi Furi Eita Meu Deus Eita Que isso Olha Ai Ai Vai rasgando Ó É A baioneta Ela estava disfarçada A baioneta disfarçada Olha Olha A pose na xereca A pose Vaginoses É, meu amor A chave de xereca na boca Agora, isso é chique Me arrastando esses chiques Não se preocupe com a qualidade Eu tenho a quantidade Ó No teclado No salto, meu amor No salto 15 E agora a flexibilidade das pernas Abrindo bem a xereca E lá Abre Roda a xereca no post Abre Armas Ele é o assistente dela Tá jogando as armas Eita, menina Menina, mas acaba o tempo todo E as Tem que ser uma arma com bateria Ó Um docinho pra aglicose Tapa na cara do safado Tiro no merda Caixão Vai enterrar Eita, menina Ah Ah, ele é tudo aposta. Olha, meu amor! Eita, peste! Lindo! Tab! Próximo! Eita, qual é esse? Eu não sei qual é. Lindo! Ai, mas eu já estou vendo. Combine para soltar várias combinações. Ah, vocês fazem os combos aqui no mouse. Gostei desse aqui, olha. Pá! Caps! Para desviar! Caps! Eita! Caps! Menina, cadê o Caps, minha filha? Eita! Eita, mas... Não foi Caps não, foi Shift, hein? Foi Shift! Hora da Bruxa, desvie no último momento. É Shift! Alt! Eita! Alt! Opa! Um metal muito raro e espiritual contendo a essência da força vital de um anjo usado em transações comerciais do inferno. Usuários do Caps. É para vocês... E já pegar o seu contatinho lá. O seu... Sua senha no Caps. Tá muito raro. Então... Ó, eu vou alternar a mira. Pá! Alt! Ó, desfiei bem na hora. Desfiei bem na hora. Peraí. Ó, esse... Esse dá o beijo na pessoa. Pá! Eita, Caps! Eita, Caps! Doente do caralho! Ah, eu apertei o Aus! Vai! Eita! Vai, lixo! Opa! Eu não apertei o Shift, caralho! Ah, agora sim! Ah! Já vi qual é o botão! E eu vou coletando os anéis. Ah! Chuva de cheiros! Porra! Toma! Li xão! Vem! Tiro com salto! Tortura! 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 Pra lá e pra cá! Gosto disso? De torturações! Ô, porra! É, gata! É tipo um Devil May Cry. Eu gosto do Devil May Cry. É fantasia dos mesmos criadores, né? Copper não aqui neles. Segure! Cria uma combinação de tiros. Ah! Ó! Mouse! Ativa o clímax de barro! Olha, tem que movimentar! Tenta! E aí! E aí! E aí! Meu filho! Eu acho que realmente... Ó! É... Atex camira... Gire ou aperte para atirar em todos os lados, gire e aperte. Olha só dar uma giradinha, olha, isso, essas galinhas cocorejando. Olha, filha da puta, não me bate não. Nossa, que animal, está querendo bater numa dama. Toma. Toma lixo. Toma lixo, toma cheiro. Toma, está uma falha. Vai morrer agora. Eita, sequestro, sequestro do velho. Ah, meu amor, eu vou salvar esse velho. Ele é o meu esposo. Eu tenho ainda a herança para tirar dele. Ok, sabe? Nem deus. Ah! Tira-me, quem lhe fez isso? Eu só achi que isso. Eu só achi aquilo. Você ainda não descobriu isso? Não há um quarto para você neste mundo. Batendo na princesa, eu sou a borboleta lixo. Cheiro, cheiro, cheiro de pernona. Toma perna, toma cheiro, toma soco, toma tudo. Seu merda. Vai, toma lixo. Vai ser torturado, hein? Prata. Vamos caminhando para o ouro. Você tem ideia de quanto isso vai custar o fixo? Como eu sempre me empurro com essa coisa? Edna. Se eu tivesse posto de arma, seria assim. Eu barbarizaria mesmo com todos os bolsominions. Arma no salto, arma no peito também. Olha, vai cortar o Eggman. Homem-ovo. Vamos lá em cima, Bioneta. Algo que me diz que você vai precisar de um projeto especial. Antes de essa porra caixa no pano. Espera! Rodan! Como é o Eggman? É tão popular. Eu soube que ele amam lá embaixo quanto você fez quando estava aqui. Nós só precisamos garantir que ele não vai vir para trás quando eles o saibam. Falta o colagem. Tem os cabelos dela. Para cá sai no cabelo do Suzá. Mata. Olha aí como era o GTA antigo. 2 até a 4. Eita não acaba peruleto. Como você pode ser tão calma? Você ainda está ficando peruleto em tudo isso também. De todos os cabelos de vida muito profundo nesta cidade. Olha no cu desta cidade. Os mensageiros de Deus. E mensageiros de Deus o quê? Você que vai mandar mensagem para Deus quando eu fiar uma faca na sua garganta. O velho babaca dirigiu essa porra direita no meu carro. O meu carro não é carro de espelho da santa. Olha os olhão da gata. Então o nariz fininho. Eu acho que eu quero um nariz fininho assim, hein? Não, Eduardo some. Bora afinando. E ela vai chupando. Eita, tem uma traíra. Aquela lá foi traíra dela. Ela vai ser... Ela vai ter que lutar com ela. Eita, está com uma escuta. Olha aí, menina. Um avião, menina. Esse é mais um trabalho para a poderosa. Misericórdia. E aí ela vai saindo, linda. Olha o salto. Eita. Eita. Olha. Quem é a dama de vermelho? Misericórdia. Eita. O que está acontecendo, Aneta? Tudo que o dorme precisa ser solto. Ih, gata! Coitada! Ah, ela é minha colega! Eita buceta! R? Cadê o R? Eita, tem que ver os controles aqui. Eu acho que eu vou acabar usando o controle mesmo, hein? Menina, onde é que eu estou? Ataques de tortura. Tem gente que tem que torturar o povo. Rodopia, mulher! Tortura, tortura, tortura! Ai, o outro! Eita! Eita, o que foi? É, o que foi? O que foi foi? É, o que foi? Ah, ouro! Menina, mas foi ouro, a câmera meio coisada, mas consegui um ouro, da prata e fui para o ouro. Vamos lá, eita, faroeste. As duas são amigas e rivais. Eita, tinha parado o tempo e entrado em um universo paralelo. Aquela mulher... Pela mulherzinha... Tentou matar ela. O bundão... Aquela mulherzinha, certamente, sabe como receber a atenção. Até que pegou as ouroes dos... Os velhos da casa. Você não diz... Está ficando mais difícil e mais difícil dizer que o mundo se separa. O mundo humano. O inferno. O paradiso. Quem pode dizer a diferença? É até mais difícil com o Purgatorio no meio. Se você for um bom tempo, você não vai perder a vista. Por que o interesse de metafísica? Os mundos estão se encontrando. O livro das revelações. Olha o Darkhold. O Céu e o Céu podem se derrubar em pedaços por tudo que eu me importo. Eu tenho meus próprios problemas para me preocupar. Alguém está acontecendo. Tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo, faz o tempo muito perfeito. Esta reta de um setembro. Alguém em uma dessas memórias perdidas te chamando. Eu tenho um pequeno presente para você. Um presentinho sempre bom, hein? Eu quero um bom equipamento, por favor. Mais revolves. Revolves estilizados com pérolas. Ela faz todo um show dela. Eita, sempre com os ginecológicos. É, meu amor. Sempre uma coreografia. Olha o tamanho da tacinha. A mãozona dele. A mãozona dele. A gente precisa se juntar com os ricos. Para atrair riqueza. Ela já foi lá se meter na alta sociedade. Poses ginecológicas. Poses ginecológicas. É, eu vou usar todas as poses das vaginas. A gente foi lá se meter no ar. Poses ginecológicos. A menina. Loba, se você estivesse frente a frente, com o Nicolas Ferreira, após a sessão na Câmara dos Deputados, onde ele proferiu aquela transfobia à nossa Kim Erika Hilton, o que você diria? Te amo. Ah, meu amor. Eu diria bem assim pra ele, ó. É, meu amor. Só dá pra conversar com gente animal assim. Não tem como conversar com animais de outra forma. Nesse nível, animais que não são animais verdazões, são neandertais. É, é, gastei. Nessa linhagem. E nem eu conversaria com a Antônia Fontenelle também. Hoje eu tô... Eita, como tá feio, ó. Hoje eu tô hablando, viu? Hablando por outras áreas. Será que eu consigo colocar aqui o controle? É que o controle, pra eu colocar o controle, teria que ser... Pelo cabo, eu teria que usar o cabo. USB-C. Fez tanta força que cagou, tenho certeza. Ah, saiu, acho que eu cheguei um liquidinho, né? Achei. Olha, neninho. Neninho. Quero tanto, quero tanto, peido molhado. Ai, gente, é uma graça. GTA, vou voltar com tudo amanhã. O GTA... Eu tenho que fazer mais cedo os jogos, viu? Eu acho que eu vou jogar mais cedo. Vou jogar no período da tarde. Vou abrir live cedo e vou começar a jogar cedo. E à noite eu vou fazer reacts. Então, quem tiver cedo que vai ver as coisas. Tá? Mas achei aqui o controle. Vamos ver se esse controle aqui vai dar certo. Quero tanto, quero tanto, peido molhado. Demais. Cedo não tem ninguém no GTA online, né? Mas eu vou até... Não sei lá, vamos ver. Se não... Não sei como é que coloca o... Não sei como é que liga o controle do PS5. Acho que tem que carregar primeiro. Tem dois controles. Será que tá carregando? Será que esse cabo tá funcionando? Tá funcionando. Esse aqui funcionou. Então... Vamos ver... Vamos ver... Teclado. Teclado. Amanhã eu resolvo esse negócio. Dá pra barbarizar no... Dá pra barbarizar no teclado também. Olha... Olha... Saiu dos Estados Unidos. Olha... Japão. Do Japão. Olha a Europa Foi para a Rússia, né, alguma coisa assim Não, eu ensinei como fazer, muito simples, é muito simples, é Eu tô meio de ensinar a coisa que demora A coisa que vive demorando Ela sempre sonhando com aquela mulher Ela quer assassinar ela Sempre um balanço as roupas dela, né, eu acho um útil Ó, desfile Close Agora que começa a ser para as mulheres das meninas So, you will arrive at last, my dear The time has come To reek in the eyes of a woman Fear not, my dear child Such a music that your name will become I will always see to you No harm comes to you So, this is supposed to be paradise? Era para ser o paraíso? Não, mulher, isso aí é o... V, peraí, cadê? Ué? V Aqui o E é V Mas cadê o V mesmo? É qual? Aqui tá aparecendo o V É o E Se eu aperto no E Se eu aperto no E, atira Olha aí, menina X X é onde? Olha, curada por cristalização A raiz de mandrágora Cristalizador Cristalizada É um ingrediente de cozinha Usado por bruxos É útil por si só O A aqui é o X O quadrado Ó, o A é o X O quadrado Largatichas cristalizada Curada dentro de um bloco cristalizado A largatichas cristalizada É um ingrediente de cozinha Usado por bruxos É inútil por si só Ih, é inútil Ah, toma Chutão, caralho Você quer me tocar, é? Você quer me tocar? Ah Você quer me tocar, meu amor? É cara, hein? Pra começar a buceta aqui Olha o meu pernona Ah, meu amor, vem Ah 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 Tipo a minha bucetinha Ah 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 Gata Fever Eu tô apertando certo? Tô apertando certo, né? Vê Deve ser Um Das forças de segurança De Vigrid Para guardas de segurança No meio do nada Eles têm armas impressionantes Hum Deixa eu andar bem devagarinho Andando bem devagarinho Olha como é que ela anda Gatinha Pá 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 Citorinha da bonita Ah Meu amor Cadê o donês? Cadê o dinheiro? O residente de Vigrid Pode ser uma parte da doutrina religiosa Mas todos estão usando de chaita sagrada Vanessa Se prepare que vamos taxar seus peidos É Ah Ah Meu amor Meus peidos Não tem como taxar não Eu que Vendo os meus peidos É minha obra de arte É a forma do meu sustento Eu vou Engarrafar meus peidos E vender Para os meus fãs Enquanto estiver no purgatório Não poderei intervir na vida deles Mas isso também significa Que eu não posso andar por aqui Sem a interferência deles Opa Opa Amor Olha aí Vou andando Quebrando para lá e para cá Quebrando para lá e para cá E para lá e para cá Luxo Opa Esse aqui Onde que eu vou jogar minhas pernonas Opa Ele está me vendo Não né Eita Apitou o alarme Com apenas uma cidadã normal Está fechado A ativação do sistema de segurança Colocou toda a área em estado de alerta Então vai Depender de uma esfera Embutida na parede Está emitindo uma luz maravilhosa E um som ressonante Chegar mais perto Faz ela brilhar mais É como se pudesse responder Ao poder de uma bruxa Opa 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 Olha Dei um pulão bom Deixa eu até ver o que tem aqui embaixo Será que eu deixo o Caio Caio aqui embaixo Para ver Caio aqui Ai Caio né Que aqui tem as coisas interessantes Para pegar Para coletar Tem a Ó Tem essa arma aqui Tem esse babado Do jeito que possui selo do sol Abaixo do pedestal Tem uma lápide Marcado Local de descanso De uma bruxa Não dá para barbarizar Não dá para pegar Essa buceta Né Felizmente Então vamos Mas tem Tem essa buceta aqui Isso aqui É só uma luz Uma luz Vagabundo A parede está fechada Não vou conseguir Movê-la E nem fiz Do outro lado Não dá Não dá Não dá Então vamos Agora fechou Né, bonita Tem buraco na fechadora de ferro Para algo ser inserido Tem que ser inserido Na musiquinha Tem que ser inserida Um grelo bem grande Olha, ela vai Coisando Como é que eu pego essa buceta aqui? Vou inserir meu pau Olha, inserir Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Que eu não tô olhando Não tô olhando Que eu não tô reparando Não Tem isso aqui, né Abaixo do pedestal tem um arco Eu tenho isso aqui Papá Não dá pra pegar Ó, meu amor Dá sim Tem que chutar com mais Com mais força Olha aí E aí fala também Eita, cacete Eu esqueci Agora eu tenho que aprender Novamente como é que luta Aqui É, porra Como é que eu me esquivo? Ah Ah Ah, meu amor Toma No teu cu Lixo Lixo Vou inserir Match Achei Eu ganhei Medalhas de ouro Ai, vou coletando as coisas Uma viagem para a verdade Aqui A gente vai coletando Os negócinhos Conjunto de estátuas Mais uma estátua está em pedaços Ela foi destruída de forma tão natural Como um ataque de raiva Alimentado por um profundo ressentimento Olha aí Doutor Estranho Tranças maléficas As técnicas de tranças maléficas Usam seu cabelo Como um canal Para convocar entidades demoníacas Use essas técnicas Para criar combos De socos ou chutes Para um finalizamento Devastador Cadê? Como é que eu faço? Tranças Ui Seu merda Ah, tenho que aprender a me esquivar Que eu esqueci Quer dizer, agora estou com outro Eu tenho um fio Eu tenho um fio Ah Ah Aí, eles estão morrendo Menina Cadê o donês? Cadê o dinheiro Para o gatinho Poder se alimentar Matheus House Obrigos mandou 7 reais Olá, louva Obrigado por ver o Instagram da minha confeitaria no dia Tudo isso não consegui-la Já estamos seguindo Contrata a gente para fazer docinhos da sua festa opening house Seus convidados vão amar Te amamos Obrigado, meu amor Mas nem estou comendo doce Mas eu tenho que aprender aqui agora como é que é Os combos, as coisas, eu tenho que aprender tudo de novo Eu quero aprender como é que se esquiva Não sei o botão que se esquiva Cadê o botão que esquiva? Aqui tem que ter um botão que se esquiva É esse aqui? Eu acho que é esse aqui É esse aqui Ah, é esse aqui Ah, é esse aqui O que se esquiva é esse aqui R2 Mas eu não tenho o costume de ficar assim, não Eu só fico só com um dedinho Não consegui usar o poder direito Tem que testar mais Eu acho que é que é que é que se esquiva Esse aqui Esse aqui que se esquiva Olha Sempre com roupas Olha Um ataque Ah Tem um timer O menino até que a gente vai fazer incrível essa coisa Assim é? É só pra cá As gemas de forma de louro que contém a essência vital em forma cristalizada recupera sua vitalidade instantaneamente quando obtida Ela andou sobre as águas Né? Uma daquelas pedras Olha a pose da bonita De nada Não dá Não dá Não dá Devador energizado por magia Os humanos Não podem usar esse dispositivo Eles devem desconhecer a existência das punas Que se encontram abaixo dos seus pés Meu amor, já estou pronta, os humanos, nós conhecem tudo, mas eu conheço tudo, eu sou a conhecedora, estou quebrando as coisas, que estão dando dinheiro, está dando um monte de babá, Ah, meu amor, borboleta roxa, uma gema em forma de borboleta que contém poder mágico em forma cristalizada, recupera seu poder mágico quando obtida, Os gatos estão dengosíssimos, o que está acontecendo? Os gatos estão bem dengosos, Ah, meu amor! Ah, meu amor! Eu sabia. Esta cidade está teando com os pequenos ajudadores do céu. Isso faz meus amigos de fora muito nervosos. E o seu ponto é... Algumas lugares do mundo são mais perto do Paradiso ou Inferno. A cidade de uma cidade que você e eu vive em é perto de ambos. Mas os Bigridians têm um nome especial sobre eles. Eles são mais perto do Paradiso do que ninguém deveria ser. E essa coisa apenas apenas me atraiu. Eu acho que eu vou ter que sete-up-chop aqui e escolher-me alguns Halos. Esses estúpidos são custos de fortuna de casa. Desde que parece que você está espalhado por uma luta. Você pode se encontrar em algum desses. E eu vou te juntar. Eu não perdi. Eu não perdi. Eu estou começando a ver por que Enzo está tão ansioso de você. Eu estou começando a ver por que Enzo está tão ansioso. Eu estou começando a ver por que Enzo está tão ansioso. Mas vamos fazer uma coisa direita. Os seus lutos são seus próprios. Eu estou apenas aqui para assistir o meu trabalho em ato. Então não se tem ideias bonas para me vir para uma ajuda. Não. Você conseguiu uma coisa direita. Eu não estou mais interessada no fato de que vocês fizeram essas armas. Se vocês conseguirem em meu caminho, eu vou... Como os americanos dizem isso? Oh, sim. Bem, eu vou... E vamos... Vamos aqui. Vamos, vem. Tem uns... Uns livros ali... Ó... Tudo aqui a gente vai quebrando. Quebrar tudo... Ó... Quebrar tudo. Ah, não dá. Entrar no portão do inferno? Ainda não. Quer entrar no inferno? Ainda não. Calma, tem muita coisa para viver ainda. Olha, eu estou vendo aqui um livro, hein? Olha, como se fosse um... Sonic. Olha, menino, o hidrante. Está toda energizada. Assim que é bom. Toda energizada. Você quer me atingir? Ó... Armas! Você quer me atingir? Ah... Legal! Nessa parte aqui não dá para salvar. Tela do título, menu capítulo... Aí... Normal! Não! É isso, meus amores! Agora ela está toda energizada. Agora ela está toda energizada. Toda boa... Boazuda. Vamos ver se eu já começo jogando amanhã... O seu... Barbarizo... 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 De outra forma... O Tempero Drag falou sobre você no vídeo novo, né? O Tempero Drag falou sobre você no vídeo novo, né? Olha... É isso! Então...